Ele vem, Jesus vem, Ele vem, Jesus vem, Ele vem, Jesus vem, Ele vem, Jesus vem, Ele vem Santo, Ele é santo, revestido de glória e poder Para sempre reinará sobre terra e céu, Ele é Deus Ele vem, Ele vem, Ele vem, Ele vem nos buscar, para o céu nos levará Rodeado com anjos e arcanjo, iremos morar Não se tumbe os vossos corações, credes em Deus Na casa de meu Pai, há muitas moradas, há um lugar preparado pra Ti Voltarei e os levarei pra perto de mim Enxugarei as Suas lágrimas, o novo cântico vamos louvar A igreja diz vem, Jesus virá, a noiva diz vem, Jesus virá Maranata, ora vem Senhor Jesus, quando a trompeta soar Santo, Ele é santo, Ele é santo, revestido de glória e poder Para sempre reinará sobre terra e céu, Ele é Deus Ele vem, Ele vem, Ele vem, Ele vem nos buscar, para o céu nos levará Rodeado com anjos e arcanjo, iremos morar Voltarei e os levarei pra perto de mim Enxugarei as Suas lágrimas, o novo cântico vamos louvar A igreja diz vem, Jesus virá, a noiva diz vem, Jesus virá Maranata, ora vem Senhor Jesus, quando a trompeta soar Te prepara, ó igreja, os sinais estão se cumprindo Um grande dia vai chegar Vem buscar o povo santo que o nome está escrito Na cidade santa vamos morar A igreja diz vem, Jesus virá, a noiva diz vem, Jesus virá Maranata, ora vem Senhor Jesus, quando a trompeta soar Santo, Ele é santo, revestido de glória e poder Para sempre reinará sobre terra e céu, Ele é Deus Ele vem, Ele vem, Ele vem, Ele vem nos buscar Para o céu nos levará Rodeado com anjos e arcanjo, iremos morar Rodeado com anjos e arcanjo, iremos morar Santo, Ele é santo, revestido de glória e poder Santo, Ele é santo, para sempre santo e santo Santo, Ele é santo, para sempre santo e santo Amém